A escola estadual Jair de Engilda, que enfrentava diariamente problemas com pichações em sua fachada, resolveu esse contratempo através da arte, por meio das pinturas em grafite realizadas pelos próprios alunos. Incomodava aquela parede suja, pichada, com palavras de baixo calão, com desenhos ofensivos. Aí nós surgimos o projeto através dos alunos, criando um ambiente mais agradável para a escola e para os alunos. Conversando com os alunos, juntando os professores e pensando o que poderia ser feito, surgiu o projeto chamado Hip Hop. Então a gente inscreveu esse projeto junto à Secretaria da Educação, ele foi aprovado e a gente recebeu a verba para estar comprando o material. Então nós juntamos os alunos, juntamos o professor Diógenes e daí saiu a maravilha que tem lá no muro da escola. Foi muito bom porque os alunos respeitam mais, não está pichando mais e não só lá na parede que foi grafitado, até nas próprias salas de aula não riscam mais as paredes. Um resultado muito bom, os alunos se identificaram bastante, vários falam, ah, aquele ali que está desenhado é parecido comigo. Os alunos se sentem donos da escola, então eles cuidam. Nós fizemos esse trabalho em 2011 e permanece até hoje sem nenhuma alteração. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece o Unimap. Como pode o homem viver e esquecer o futuro? Sabe que ele planta hoje e amanhã os jovens que colherão os frutos.